Sabia que o Jameson é o whisky irlandês mais vendido no mundo? Ele foi fundado em 1780, mas só em 1963, 66, não lembro bem, eles começaram a fabricar o próprio whisky. E uma curiosidade dos whisky irlandeses é que não é obrigatório, mas a grande maioria faz uma tripla destilação. Esse daqui é triplamente destilado, sendo que tem uma parte de cervada maltada, cervada não maltada e também de outros tipos de grãos. Aqui a gente tem a caixinha dele, é uma caixinha bem bonitinha, onde mostra aqui três barris e aqui ele fala que foi envelhecido em barris com notas de baunilha, frutas secas e nozes. O Jameson é um bom whisky para você tomar com drinks, para você fazer o conhecido Irish Coffee, já para tomar ele puro, não sei se seria o melhor dos whisky. Assim, é lógico que também tudo é muito relativo, talvez você goste de tomar ele puro, mas eu aconselharia a tomá-lo com algumas pedrinhas de gelo ou diluindo com um pouco de água. Eles falam também que esse whisky, eles falam também que esse whisky, ele tem a maturação com influência de barris ex-bourbon e ex-cherry. E nós vamos aqui avaliar esse whisky irlandês agora. Quando eu fui ao Reino Unido, eu visitei a Irlanda, fui lá na Jameson, é um lugar bem legal para você visitar. A destilaria, você vê toda a história da destilaria, você entra lá, é muito bem feito. O chão tem umas partes que são transparentes, onde você consegue... De transparentes não são de vidro, né? Onde você consegue ver a parte antiga, as fundações antigas ali da destilaria. Você tem uns lustres com garrafas de bebida muito legais, você tem o bar, onde você consegue provar a bebida. E assim, depois você tem uma parte de degustação e no finalzinho você tem a lojinha ali onde você consegue comprar as bebidas deles. Enfim, é uma experiência interessante. Para quem for para lá, eu aconselho. Afinal de contas, o que não falta na Irlanda são bares para você tomar a sua cerveja. Mas é proibido você passar pela Irlanda e não passar por lá. Bom, a garrafa aqui, ela tem um rótulo bonito, né? É como se fosse um tecido, alguma coisa do tipo. E aqui mostra que ela foi fundada em 1780, né? Ela tem 40% de volume alcoólico, de teor alcoólico ou ABV. Destilada, maturada, engarrafada na Irlanda. E aqui atrás tem algumas informações. Ingredientes que são whiskeys de grão e potes de whiskeys envelhecidos e água. Não contém glúten. E não temos informações aqui sobre adição ou não de corante. Uma garrafa bonitinha. Chama atenção, né gente? Agora, partindo para a bebida. A gente não vai analisar aqui a cor, já que a gente não tem informações sobre a coloração, se tem ou não adição de corante ali nessa caixa. Eu acredito que tenha sim adição de corante. Eu vou dar uma pesquisada e depois eu coloco aqui na descrição se tem ou não. Não tem muita oleosidade, as lágrimas vão descendo com uma certa facilidade aqui quando a gente parte para os aromas. Para os aromas, ele vem um adocicado, ele vem alguma coisa cítrica também, que até me surpreendeu. Eu nunca havia sentido um cítrico antes nesse whisky. E eu aconselho vocês a deixarem ele descansando um pouquinho no copo para evaporar um pouco do álcool, para você deixar ele descansando um pouquinho ali. Porque eu aconselho sempre quanto mais velho o whisky, você deixar ele descansando ali. Mas por ser um whisky mais novo, talvez seja interessante você também evaporar um pouco do álcool para você tentar sentir um pouco mais das características dos aromas que ele tem para te oferecer. Inclusive, eu estou nessa tacinha aqui em 1920, porque justamente ela consegue concentrar um pouco mais os aromas. E na lojinha do Mapa do Whisky você consegue comprar essa tacinha aqui, tá? A influência de Barris Cherry não é presente aqui nos aromas. A gente tem aqui aromas adoscados, açucarados. Geralmente eu sinto um pouco de pêssego também nesses whisks irlandeses, mas esse daqui eu estou sentindo de uma forma muito sutil. Não está muito presente aqui agora. Na versão IPA deles, eu não lembro se é Black Barrel, eu lembro que eu senti muito presente aroma de banana nesse whisky. Nesse daqui eu não estou sentindo muito não. Ele é um pouco alcoólico, você consegue sentir um pouco de álcool sim. quando você está sentindo, tentando sentir os aromas aqui. Mas é uma questão que você colocar um pouco de água aqui para dissolver umas pedrinhas de gelo, tranquilo. Outra característica aromática que você consegue sentir aqui é que realmente existem outros tipos de grãos que não somente cevada aqui nesse whisky. Senti um aroma leve aqui de coco também, de polpa de coco. E de fundo eu estou sentindo um leve frutado, um leve cítrico, frutas cítricas aqui, de uma forma bem sutil. E só. Vamos ao que interessa? Quebre em suas garrafas e slantchevá. Eu sinto alguma coisa de castanha, ele chega a dar um leve aquecimento na sua língua, eu não diria nem que é picância, porque não tem nenhuma ardência nem nada. Ela aquece um pouquinho a sua língua. Segunda vez que eu tomei, eu senti já um pouco mais de picância, uma leve ardência na boca. Basicamente, eu sinto esse adocicado que eu falei, eu sinto alguma coisa de caramelo. Tem um leve cítrico, mas eu não consigo decifrar que cítrico é esse que eu estou sentindo aqui, de qual fruta que seria. Nos aromas, é aquilo tudo que eu falei. Eu adicionaria que eu também senti uma leve nota de caramelo aqui, alguma coisa como se fosse uma bala de caramelo bem no fundo, de uma forma bem sutil. E acompanhado disso, eu senti como se fosse um leve floral. E também, de uma forma bem discreta, algo que representasse a maturação em barrigo cherry, que é alguma coisa de frutas cristalizadas ou de frutas vermelhas, mas também de uma forma muito sutil, ao ponto de você saber, sabe, ter alguma coisa aqui que é de fruta cristalizada, mas definir o que é, é que é o difícil, ok? Ele tem uma pequena presença alcoólica, assim, na boca, mas eu acho que, para um whisky da categoria dele, isso está dentro da realidade. Acho que ele é um bom whisky para você tomar com drinks, é um bom whisky para você colocar também uma pedrinha de gelo, diluir um pouco d'água. Se você colocar aqui pedra de gelo ou diluir um pouco d'água, aí esses defeitos aí vão sumir, e vai ficar um whisky docinho, agradável, fácil de você tomar no dia a dia, sem problemas nenhum. Não tem grandes complexidades de aromas e sabores, mas eu acho que pelo preço que ele está sendo vendido, ele está muito bem dentro da proposta do que ele tem para oferecer para a gente. Se vocês forem nos grupos do Mapa do Whisky, por exemplo, eu já consegui ele por R$74, como por exemplo, hoje, eu já mandei lá no grupo que estava nesse preço. Se de repente vocês quiserem, deem uma olhada lá, que talvez ainda dê tempo de vocês pegarem a garrafa nesse valor. Vou ver se de repente eu até solto o link aqui no story para vocês poderem pegar. Mas, acho que é isso. Um bom whisky, simples, que tem uma proposta de ser leve, de ser doce, de ser fácil para você tomar com drinks, fácil para você fazer o seu Irish Coffee, e é isso. Não esqueçam de se inscrever nos grupos do Mapa do Whisky, é só você entrar no link na bio que tem ali logo na página de entrada, você clica lá que você vai entrar, vai aparecer a loja no mapa e já irá aparecer os links onde você tem os grupos do WhatsApp e você tem os grupos do Telegram. Lá você se inscreve e vai receber sempre as novidades de bebidas, de valores que a gente tiver para passar para vocês com um valor bom, ok? Todos os dias eu passo para vocês. Além disso, existem algumas promoções que eu faço só para quem está lá no grupo, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do review. Quebrem suas garrafas e slantivar. Tchau. 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 Tchau.